Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, venha ver um Lexus brabo Mano, se liga no carro, se liga nisso aqui velho, isso aqui é sonho mano, será que um dia a gente chega? Nossa, dá até medo de ficar aqui dentro rapaziada, se liga nos bancão de couro, olha esse painel Nossa, muito lindo, demais, meu pai do céu, dá até medo cara, olha por dentro, painelzão Fala se a porta tá aberta, imagina o carro vlog, mano, pensa um rolezão assim ó, painelzão, o tetão solar Será que um dia a gente chega num carro desse mano? Se Deus quiser cara, se Deus quiser A gente tem que sonhar, a gente que é sonhador, mas o carro é lindo hein, lindo demais Me encantou velho, me encantou, nunca entrei num carro assim, rapaziada, vou falar a verdade pra vocês Nunca entrei num carro assim, acho que é bem top, acho que não sei nem dirigir um carro desse Câmbio automático A gente não alugou, mas a gente veio ver um carro ali pra minha irmã E a gente viu esse Lexus aqui, eu vou mostrar pra vocês também como que tá lá fora Só pra vocês terem uma noção, ó pro lado de dentro rapaziada, desse jeito Nossa mano, eu penso a gente chegando num carro desse, conquistando Olha aqui, tem até os botãozinhos aqui ó, pra trocar de marcha As, como que fala isso aqui cara, esqueci Até os negocinhos aqui pra trocar de marcha, as borboletas Nossa, muito brabo hein, olha o espaço disso aqui Imagina chegar num rolêzão com uma nave dessa Você tá louco É rapaziada, esse carro aqui é brabo demais Cara, eu tô encantado aqui dentro Olha o tanto de botão que tem esse carro aqui Olha o multimídia, que brabo Esse carro aqui rapaziada, tá saindo na base de 140 mil 140 mil reais Vou mostrar pra vocês aqui do lado de fora aqui como que ele tá Só pra vocês terem uma noção Olha isso aí rapaziada Mano, olha que brabo Olha a frentona disso aqui Imagina chegando num rolê num carro desse Mano Mano, olha a traseira NX200T, eu não sei o que significa Lexus Lexus, brabo Mano, olha a traseira disso aqui Olha o tamanho da interna aqui atrás Tamanho do porta-mala Olha aquele painel, olha esse teto Olha esse tetão Que brabo Olha esse volantão Mano, olha essa visão Que brabo Cara, um Lexus desse aqui ia roubar muita brisa Imagina nós chegando num bagulhão desse Se Deus quiser a gente chega, a gente nunca pode deixar de sonhar Olha esse, fecha a porta até com Só rela, a porta fecha Olha isso Olha o tanto de botão que tem nas portas Cara, esse painel, esse tetão Me encantou de verdade Você senta aqui nesses bancos, rapaziada Ele te abraça de uma forma bem confortável Aqui também tem um negócio Eu não sei nem mexer Mas, olha Nossa senhora O que vocês acharam, rapaziada Deixa nos comentários aí Que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês A gente não tem condições de alugar um carro desse A gente não tem condições de ter um carro desse De entrar num carro desse Vim aqui no estacionamento ver um carro pra minha irmã Né, que a gente vai ver um carro pra minha irmã aí pra comprar E aí eu vi esse Lexus aqui Falei, não, vou ter que gravar pra galera Porque o negócio é o brabo Olha isso aí, rapaziada Muito top Os alto-falantinhos dele devem ser bons, hein Cara, eu nunca entrei num carro que tem teto solar Tô encantado, véi Olha isso aqui, esse tetão Nossa senhora E eu acho que esse teto ele abre mais, hein Acho que ele vai mais pra trás Só pelo jeito Acho que é aquele lá que ele pega a parte inteira aqui da frente E esse carro aqui tá saindo na base de 140 mil A hora que o cara falou pra mim Cara, quase falei Nossa senhora, meu pai Quando que eu vou ter um carro desse? Nunca na vida A gente tem que sonhar Não basta sonhar A gente tem que, mano, tem que sonhar, véi Aí imagina, rapaziada Nós saindo de carro vlog Num baguizão desse Cara, vou até fechar a porta pra ver como que é Olha isso, rapaziada Mano Que brabo, velho Imagina nós chegando num rolezão com carro desse, tio Você é louco Mano, eu vou abrir a porta aqui Ficar um pouco mais fora aqui Porque dá medo aqui O carro custa 140 mil Se qualquer riscadinho Qualquer quebradinha que dá num carro desse Já é uma fortuna Mas olha Olha que lindo Cara do céu, véi Tô encantado, mano Tô encantado Tipo, vamos tirar aquela foto pesada mesmo, né, tio Desse jeito assim, ó Aquela capinha monstra Deixa nos comentários o que vocês acharam desse carro aqui Lexus O carro é muito brabo Tá saindo 140 mil reais 140 mil reais, rapaziada É o preço de uma casa Então, nossa Curti demais, velho Curti demais Nunca entrei num carro desse E, rapaziada, vocês vão falar Pô, o gato tá parecendo um tonto Tô mandando um carro Parece que nunca vi um carro, rapaziada Eu nunca entrei num carro desse Um carro de 140 mil Um carro desse aqui, cara Desse porte Nunca entrei, cara Então tô encantado demais Isso aqui, véi Olha as borboletas, cara Nunca entrei num baguizão desse Nossa senhora, véi Cê é louco Um dia a gente chega A gente tem que sonhar Tem que sonhar ir pra cima mesmo A gente vai chegar Eu vou conquistar isso aqui um dia Um dia a gente vai conquistar Outros carros muito mais loucos Eu tenho fé em Deus, cara Tô ralando pra isso E a gente vai chegar, velho Se Deus quiser E é isso aí, rapaziada Mano, tamo aqui Se esforçando aqui Pra gravar pra vocês aí, ó Os donos tá lá pra dentro, lá A hora que eu abri a porta Eles ficam meio assim Olhando, né Então eu decidi que minha irmã Tá vendo alguma coisa lá E decidi entrar aqui dentro do carro Pra mostrar pra vocês O que é o baguizão Nossa, muito lindo demais, véi Cê é louco Aí Nossa, essa traseira aqui Tá linda demais, hein Olha isso E a freentona do baguizão Frentona invocada Olha a freentona do baguizão, rapaziada Cê é louco Muito lindo demais Olha isso aqui Ele tem até um negocinho aqui Pra lavar, mano Tipo um botãozinho, tá ligado Acho que você aperta lá Ele lava os farol Nossa, muito brabo, hein O que vocês acharam? Aqui eu entrei num carro desse, véi Lexus Top O brabo Nossa, olha o tamanho do retrovisor O tamanho desse retrovisor, rapaziada Cê tá doido, piá Quebrar um retrovisorzinho desse aqui, mano Pode desembolsar aí uns Uns 10 pau do bolso O baguizão é esporte Nossa, esse aqui deve andar, hein Eu não sei qual que é a potência desse carro Mas deve, mano Deve decolar demais Imagina o preço de um pneu desse Quanto que não deve ser também Olha esse freio O que vocês acharam? Deixa nos comentários Se inscreva aí no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos Olha esse aqui, véi Que top Olha os bancos aqui Tem regulagem também Tudo certinho Olha aí Nossa senhora, piá Então é isso aí, rapaziada Meu Deus Meu Deus This comes and goes